2013 foi marcado como um ano importante para a vida política da Câmara Municipal de São Paulo. É um ano de um novo legislativo, um primeiro ano desse mandato, em que o PSDB, na sua bancada, apesar de pequena, foi bastante aguerrida e conseguiu vitórias importantes. Nós conseguimos destacar uma série de iniciativas que nós tomamos, seja de projetos individuais ou seja projetos coletivos, e na discussão dos temas de interesse da cidade. Eu espero que o ano que vem a gente consiga manter esse mesmo nível, acho que é possível, acho que a gente tem uma tradição de luta e a gente está se preparando para retomar as rédeas dessa cidade. Eu espero que você continue participando e que o ano que vem a gente consiga ter a vitória no governo federal com a S.O. Neves e que a gente consiga manter o governo de estado com Geraldo Alckmin. Bom 2014 para todos nós.